Levanta o braço aqui por favor assim Você vai encontrar alguém que não veio e ele vai perguntar como é que foi Os incompetentes logo já dizem assim, estava indo muito bem Até quando o rotério daquele maluco disse que quem não participasse ia ter problemas sexuais Ele disse, como é que ele sabia do meu carro? Quem fofocou? Estava na cara Então quando alguém que não veio pergunta pra ti como foi o mesmo da família Você fala pra pessoa assim, olha, você não sabe o que? É nada, você não sabe o que? Eu E decepciona ele Viz pra ele mais uma coisa, agora pode frouxar o braço, tranquilo Você sabe quem devia ter ido nesse encontro? Ele fica assim, quem devia ter ido foi? Eu Decepciona de novo Ele para de dizer assim, é quem deve estudar essas coisas? Nunca vai O cara se acha perfeito E os outros não Muito obrigado a vocês do fundo do meu coração Se ele tem fundo, não sei se tem E até outro dia Por favor, levanta os dois dedos aqui, que esse é um pouco mais fresco comigo Aponta onde é que é a tua casa Eu vou apontar a linha pra lá Eu quero fazer uma citação ali pro meu amigo Luciano O pai do Luciano, trabalha no corpo de bombeiro Grande amigo, parceiro Disciplinas e trabalhos sociais E tantos outros que eu conheço aqui de Camboriú, mas com o pai dele eu convivi bastante Feliz em vê-lo aí Cara, chega sempre um exemplo que foi teu pai sempre, tá bom? Aqui ó Levanta assim, aponta pra tua casa Coloca ela dentro desse coração e traz aqui Quando chegar em casa e alguém perguntar por que é que você tá diferente Eu só fui colocar você mais dentro do meu coração E quando chegar no trabalho, eu falo assim Quatro pessoas, ela pensa que é um traguinho Então eu ia me entrando, tá bom? Obrigado, até outro dia Tchau Obrigado, até outro dia Obrigado, até outro dia